E aí, onde é galerinha? Fala galerinha, segredorite. Olá, Paraguai. Olha os quilômetros, já funcionam. Ah, lá. Cacuete. Sei lá onde que é, só sei que é uma sução. Falou que demora seis horas pra chegar. Hoje é sapocano, trance. A gente tá andando pelo meio da pisca por causa que entre as barracas é muita gente andando. E é melhor de ver, ó. E os caras ficam perrecando. Quer o que? Olha lá, lá, lá. Quer o que? Quer o que? Hombre. E aí, não vai não, cachorro. Se liga. Pô, aqui é melhor até de filmar, ó. Oi? Você vê todos os prédios, ó. Essa? Oi? Segunda? Terceira? Ô? É lá em cima da modalita. Olha. Olha. Tá? E aí? É? Tô? Tá? Cadê? Ó, tá? Tô? 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 E aí E aí E aí E aí Falti grass mais pra cima né não, olha ali, ainda tá na latisqueira, mais pra cima latisqueira ó pesado, pesado e eu queria uma verde militar também e aí 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 e aí